E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, que eu vou falar pra vocês que eu postei agora há pouco, tá? Há umas tarefas aí do Coacela, tá? Como você vai ganhar as recompensas grátis, que tem várias recompensas que você vai poder ganhar com esse evento. Vê o vídeo aí anterior a esse, beleza? E agora eu vim trazer pra vocês o mapa do criativo, pra vocês ganharem bastante XP. E pra você começar a já ganhar XP com esse mapa, você vai ter que vir aqui na loja de itens, tá? Fazer esse primeiro passo, isso é pra fortalecer o canal e você vai conseguir mais XP fazendo dessa maneira, beleza? É comprovado que você ganha mais XP. Então vamos aqui, tá? Eu sempre peço isso, tá moçada? Porque isso que ajuda o canal, então por favor me apoia, eu peço todas as vezes, mas ninguém tá me apoiando, então apoia aí que você vai estar fortalecendo o canal. A ilha é essa, tá? Vai estar no comentário fixado, é essa ilha que vamos agora, vou clicar aqui em jogar, tá? Se tiver público, põe a privada pra você entrar sozinho. Então acabamos de entrar na ilha, beleza? Bem simples essa ilha, vamos cair aqui no respal, tá? Eu não vou mandar vocês aguardar os 10 minutos agora de início, porque a gente vai ter que aguardar 10 minutos daqui a pouco, abrir os botões, tá? Essa ilha aqui é de botões AFK, que é muito top pra você ganhar XP. Realmente você vai catar essa moeda, vai vir aqui comprar essa chave, tá? Você catando essa chave, você vai abrir o cofre, beleza? E vamos catar mais essa moedinha. Aqui você vai entrar, tá? Desculpa os lag aí, tá dando uma travadinha. Você vai vir aqui e apertar esse botãozinho gostoso aqui, que dá muito XP, é botão de XP AFK, beleza? Você vai ganhar XP AFK enquanto você estiver no mapa. Agora você vem aqui onde tá essa cabina, onde tem essa pimenta, tá? Você vai olhar para o alto e aqui interagir. Você vai ser redirecionado pra este local, beleza? E aqui a gente tem que fazer, deixa eu ver aqui se eu encontro a caixinha. Aqui, essa caixa, beleza? Você vai interagir, você vai catar esse mochila jato, beleza? Que a gente vai utilizar ela. E vamos lá para aquela cabana, tá? Que é lá que a gente vai ganhar XP com o mapa. Esse mapa tá bem top. XP AFK, moçada, pode ver que tá dando aí, já deu 500, tá? Então dá bastante XP AFK esses mapas que eu trago pra vocês. Então não esqueça de deixar o like, vai. Vamos bater 100 likes daí. E também me apoia na loja de itens, moçada. Por favor, moçada, fortalece o canal aí que isso ajuda bastante, beleza? Então você vai chegar aqui. Tem esses dois itens que a gente vai ter que pegar. Você vai vir primeiro aqui e deixar essa mochila aqui para ativar esse item. Agora você vai vir aqui neste tambor, tá? Interagir. Vamos catar o pneu. E neste outro aqui vamos interagir pra gente catar o outro item que precisa aqui. É só você interagir, tá? Deu aí o botão aí certinho de... Tipo um visto aí que tá tudo certo. E agora abriu um contador aqui, beleza? Esse contador aqui vai fazer nós ganhar XP. Primeiramente vamos subir aqui nessa parte de cima e já catar essa banana que a gente vai utilizar ela assim que o cronômetro aqui zerar, beleza? Agora eu vou aguardar aqui, dar os minutos aqui. Assim que dar os minutos eu volto e mostro pra vocês os outros locais que a gente vai pra ganhar mais XP com esse mapa. Então eu já tô voltando aqui. Falta alguns segundos pra dar aí o tempo, tá? Quero falar pra vocês que sempre que eu postar o vídeo já faz os botões. Talvez você faz depois de um ou dois dias e os botões não funcionam, tá? E não dá ban esses mapas, tá? Pode ficar sossegado que não dá ban. Já conseguimos 20 mil XP aí em 10 minutos, tá bom? E vamos conseguir mais XP com esse mapa. Então faltam alguns segundos aí pra gente já liberar aqui. Pra gente poder entrar. Então você viu que eu catei a banana ali em cima. É só você vir aqui e apertar ela e interagir, tá? Pra você ganhar mais uma quantia de XP. Pode ver que subiu de 2 a 3 mil aí. Vai subindo por segundo. Já estamos aí beirando aí os 30 mil, 31 mil, 33 mil. Então vai subindo aqui, tá? E agora a gente vem pra cá que abriu o outro contador. Mais 5 minutinhos pra gente ganhar bastante XP, FK, tá? Então vamos aguardar aqui esse tempo. E já vamos subir aqui na parte de cima e já catar essa pimenta. Que a gente vai utilizar também aqui assim que abrir aí. Quer dizer, finalizar aí a contagem, beleza? Então vamos aguardar aí. Vamos ficar aqui ganhando XP, tá? Então já estamos aí com quase 50 mil de XP. 48, pra ver se sobe mil, mil e pouco por segundo. Vamos aguardar aqui. Assim que dá o tempo aqui, eu já venho e mostro pra vocês os outros botões aí que tem no mapa. Então voltei, já vai dar os segundos aí que a gente tá aguardando. Já estamos com 55 mil de XP. Tá, moçada? Um mapinha top pra vocês ganharem XP, FK. Amanhã eu vou trazer mapa de botões pra vocês. E vou trazer também as tarefas pra gente ganhar as recompensas grátis, tá? Que é o vídeo que eu comentei com vocês anterior a esse. Amanhã eu vou trazer tarefas pra vocês ganharem recompensa grátis. Então fica ligado no canal que amanhã vai ter bastante coisa aí pra gente fazer, tá? Que nem tarefa e também outro mapa do criativo pra vocês ganharem XP. Então finalizou aqui o tempo, tá? Você aguarda dar o tempo aqui. Você vem aqui, interage, tá? Você vai dar a pimentinha aí que você vai ganhar mais uma quantia. Pode ver que sobe de 2 a 3 mil. E esse botão é top porque a cada 5 minutos que você deixar aqui a FK no mapa, ele vai subir uma quantia de XP. 2 a 3 mil aí por minuto, beleza? Em um tempo determinado. Pode ver que subiu aí. Já estamos chegando a 81 mil de XP. Tá, 82 mil de XP. Então esse mapa aqui é pra vocês ganharem muito XP e AFK. Assim que você fazer, é só você vir aqui, ó. Clicar nesse botão de interagir. Que você vai ficar aqui, ó. Neste local aqui pulando, tá? E ganhando XP, beleza? Então você vai deixar aqui. Aí você deixa o tempo determinado que você quiser. Se você quiser deixar meia hora, uma hora. Você vai ganhando XP. E assim que o cronômetro ali for zerando, você vai conseguindo um tanto de XP, beleza? Então esse é o mapinha de hoje. Um mapinha pra vocês ganharem XP e AFK. Tomara que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se eu ajudei, não se esqueça de se inscrever no canal. E mais uma vez, me apoia na loja de itens. Mostrado pra mim continuar trazendo o vídeo pra vocês. E um forte abraço. E fica com Deus. E um forte abraço.